Hoje vamos falar sobre Evidências do Amor E eu me surpreendi primeiro de estar gravando esse vídeo aqui Porque eu nem pensava em assistir esse filme E assim, eu tenho que admitir que esse ranço meio começou lá nos trailers Eu vi a coisa de um mês, estava assistindo algum filme, eu nem me lembro qual E apareceu esse trailer, Evidências do Amor E me lembro que eu estava até com meu cunhado, eu olhei pra ele e disse Vixe, lá vem o daqueles filmes brasileiros que só tem aquela piada ruim Aquela ruma de piada ruim e que não vai ter nada que preste E eu me enganei, me enganei muito, muito profundamente E é bom né velho, quando acontece esse tipo de coisa Porque a gente vai com as expectativas lá embaixo E a cada momento que você vai se aprofundando no filme Você vai tendo aquela sensação de Porra, que massa que eu estou vivendo isso Já o contrário é uma sensação horrível Quando sua expectativa está lá no alto e você só vai ladeira abaixo Mas enfim, antes de falar por que ele é tão bom Do que se trata essa história se você nunca ouviu falar desse filme O que eu acho um pouco difícil porque basicamente todo trailer de qualquer filme que você vai no cinema Se você for no cinema pelo menos no último mês, você já deve ter ouvido falar dele Aqui a gente acompanha a história de um desenvolvedor de software Ele é um programador que se envolve com uma médica Depois que eles se encontram, meio que por acaso, numa festa de karaokê Aí mostra a vida deles que é muito boa, eles ficam alguns anos juntos É aquela coisa que ele é amor de novela, aquele amor de filme E é beijinho pra lá, beijinho pra cá Vamos ficar pra sempre juntos, júrias de amor, aquela coisa Só que aí de uma forma bem inesperada Tanto pro protagonista quanto pra gente que está assistindo Esse romance simplesmente acaba E acaba de uma maneira bem escrotinha Logo quando tem a cena do término Eu disse, meu irmão, que mulherzinha escrota Como é que ela acaba desse jeito, um negócio que era tão massa Pelo menos aparentemente era tão massa Mas o fato é que o filme dá um saltão aí de um ano Mostrando a vida do protagonista, que é vivido pelo Fabio Pochard Mostra ele trabalhando, basicamente se afundou Ele criou um app de muito sucesso Ele está prestes a ganhar a sociedade na empresa que ele trabalha Aparentemente a empresa é muito grande Você vê pelo cenário lá E ele está bem financeiramente da vida Ele está conseguindo levar pra frente Até que ele começa a ter algumas recaídas E não é aquela recaída que você vai no bar Toma os goró e manda uma mensagem pra sua ex, não É uma recaída muito diferente Porque toda vez que ele escuta a música Evidências Que foi a primeira música que eles cantaram juntos E que eles se apaixonaram Ele acaba voltando pra uma lembrança triste Que eles tiveram E a partir dessa retomada dessas lembranças Ele vai resgatando algumas coisas Aparentemente ele é muito resistente Ele tenta fugir demais daquilo tudo que está acontecendo Mas aos poucos ele vai se intrigando E querendo se aprofundar mais em cada coisa que está acontecendo Por que aquilo está rolando O que aquilo quer dizer pra vida dele Será que há alguma mensagem escondida Que o universo está tentando dar pra ele Enfim, é basicamente essa história Mas uma das coisas que me fez ter bastante resistência Como a maioria das comédias brasileiras tem isso É que eu esperava que fosse um filme de esquetes Aquelas partes que eles colocam nada a ver com nada Com a história, com o desenvolvimento do que a gente está vendo Simplesmente pra tirar um riso fácil do público Sabe essas piadinhas nada a ver? Acho que um bom exemplo disso O último filme brasileiro que eu vi Que tem muito isso É O Paió 2 Inclusive eu odiei o filme, tá? E vou deixar tanto aqui na descrição Quanto nos cards a minha análise sobre ele Mas o fato é que Evidências do Amor É surpreendentemente redondinho Ele não perde tempo colocando coisinhas engraçadas Cenas só pra fazer você rir E que não tem algo que vai ajudar a história ir pra frente, sacou? Tem sim cenas engraçadas Pô, é um filme de comédia brasileiro Então é impossível não ter essas cenas engraçadinhas Essas piadinhas rápidas Só que o fato é que elas casam muito bem E elas ajudam a história ir pra frente E essa coesão, né? Essa sobredade do roteiro Acabou me surpreendendo muito positivamente Então é uma história que de certo modo é bestinha, né? Porque ela é bem leve Ela é bem mamão com açúcar Mas ela não cai no besterol Que, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência mais Pra existir um besterol Que muitas vezes não tem nem sentido na piada A piada é simplesmente solta Como se o público fosse meio que retardado, sacou? E, enfim, esse tipo de filme Já perdi a paciência tempos de ver Há, inclusive, nesse filme, né? Evidências do amor Cenas que me deixaram até bem emotivos E uma delas eu até chorei Foi uma outra surpresa, né? Eu até tava comentando com minha esposa Quando a gente saiu do filme Eu disse, rapaz, e naquela cena Eu fiquei emocionado, até chorei e tal Ela olhou pra mim Mas tu é besta mesmo E ô bicho vai mole Eu já desisti de me defender sobre isso Não tem muito o que fazer, não Se a parada me toca Eu choro mesmo E não tenho vergonha de admitir E outra coisa que me deixou bastante com o pé atrás É a escalação desse filme, né? Pô, o protagonista, Poshai Sandi Primeiro eu imaginei, véi Que casalzinho improvável Nada a ver um com o outro Sem falar da questão da qualidade Meu, duvidosa Do poder de atuação desses dois Mas eu sempre, sempre Dou um voto de confiança Sobre esse segundo ponto Eu sempre acho que a pessoa Pode acabar se iluminando E acabar surpreendendo Por mais que os outros trabalhos Acabem não sendo lá grande coisa E eu acredito que esse seja o caso do Poshai O Poshai faz aqui um personagem Que é basicamente o mesmo personagem Que ele já fez em outros filmes Tem um filme mesmo Que ele é casado com uma mulher Que ele vai pra uma lua de mel Num navio E ele é basicamente esse cara aqui Que é o cara engraçadão Que solta piada E que não liga pro relacionamento Até que acaba perdendo E tentando rever a parada E ela é meio cuzão, sabe? Não quer admitir E que acha a mulher chata É esse personagem É exatamente o mesmo Então assim Se você curte o trabalho do Poshai O estilo de humor que ele faz Se você já tá acostumado Se você tá habituado Você vai encontrar mais do mesmo aqui E provavelmente você vai gostar demais Em relação a Sandy Também ela não entregou nada Que me deixasse muito empolgado aqui Na verdade tem algumas cenas Que eu senti que ela tava bem travada Não sei Não me lembro do último filme Da última coisa Que ela acabou atuando mesmo Como um personagem Que não fosse a própria Sandy Em alguns momentos eu achava ela natural Em outros não Ela tava travadinha Principalmente quando ela ia mais Pra o lado do humor mesmo Mas eu acho que Talvez se ela insistisse Nesse lado De humor Ela fosse treinando Quem sabe no futuro Ela pudesse apresentar Uma coisa mais consistente Mas sim Eu sinto que ela tá bem verdinha Agora uma coisa que me surpreendeu É na química deles dois O que eu realmente achava Que seria a pior parte Acabou se provando a melhor Porque eles apresentaram Uma química muito boa Em muitos momentos Em que eles estão ali Brincando um com o outro É pra mim Muito palpável Que poderia sim Sem ser qualquer vídeo De um casal de verdade Sabe E isso numa comédia romântica É a alma O filme tem que passar a imagem De que os personagens Eles se amam De que eles foram muito felizes juntos E apesar dos pesares Apesar de todos os problemas E tudo que eles estão vivendo Eles tiveram momentos Que os levaram até ali E que fizeram com que Eles não consigam ir pra frente Né É basicamente a alma De toda comédia romântica E isso Esse ponto muito importante Essa virada de chave Ela acontece aqui Então em muitos momentos Em que eles vão conversar E a conversa é muito difícil E ela aparentemente Tá muito machucada Ele também Você percebe Que essa interação Entre eles Esse incômodo Pelo que passou Com os personagens É muito verossímil É muito palpável E isso é muito bom E justamente nesses momentos A atuação dos dois Foge um pouco Da mediocridade E acaba indo Pra um lado bem positivo Tão positivo que Em alguns momentos Apesar do grosso Da atuação do Pochá Que eu disse que é Basicamente os mesmos Personagens de antes Em alguns momentos Ele acaba crescendo E acaba apresentando Atuações muito relevantes Tem uma cena Com o pai dele No filme Eu não vou falar muito mais Porque pra mim Foi uma das melhores cenas E foi inclusive A cena que eu chorei Que me emocionou Ele entregou Surpreendentemente bem Sem ser caricato Uma emoção Realmente genuína Que eu não esperava Do Pochá E pra fechar Essa termo de atuação A Evelyn Castro Tá muito bem aqui Eu gosto dela Ela é muito carismática E apesar também Dela fazer aquele papel Muito rotulado Aquela mulher engraçadona Que tá lá E faz piada E não sei o que Pra mim Ela rouba a cena Gosto muito dela O humor dela É um humor Muito fácil É aquele humor Mais bestinha mesmo Mas a personagem A atriz Na verdade Ela me faz ir Ela tem umas caretas Muito boas E talvez ela tivesse Aparecido mais No filme O filme seria até melhor O que Eu já dou Um pequeno spoiler Aqui Não é nada grande Desse filme Mas lá no finalzinho Ele dá uma deixa Pra um segundo Pra uma continuação Que ela talvez Tenha mais relevância E só por isso Já me deu vontade De assistir Se sair Com certeza Eu vou pagar de novo O ingresso Pra ir no cinema Pra assistir essa continuação Principalmente Se ela realmente For mais relevante Nesse segundo filme E um outro comentário Que eu queria fazer É que tem uma parada Que me incomoda muito Nos filmes brasileiros Que é quando Eles geralmente vão fazer Uma homenagem A um artista De muita relevância Na nossa cultura Como aqui é o caso Do Chitão Jim Chororó Com a música Evidências Eles ficam botando A bola muito pra cima Aí sempre tem uma cena Onde essas pessoas Acabam participando do filme Como eles mesmos E aí tem toda uma Babação de ovo Tudo uma coisa Um fanservice aí Que acaba Se sobressaindo A história Nesses momentos Em que acontece O que não ocorre aqui Isso até ocorre Aparecem essas cenas Onde artistas Que tem a ver Com a produção Dessa música Com a criação De evidências Eles surgem no filme Mas eles surgem Para servir A história A história nunca É colocada Em segundo plano Pra o filme fazer Um comentário Fora de tela De olha como Esse artista É maravilhoso Olha como Ele tá aqui Por exemplo Contando uma parte De como foi A criação Da história Da música Sacou? O que outros filmes Poderiam facilmente ter Uma parte deles dizendo Não Quando a gente fez essa música Foi assim Assim assado E não sei o que E nesse filme não Como eu disse Ele é muito redondinho Ele vai direto ao ponto Ele não fica fugindo Para fazer piada fácil Nem para ficar contando Historinhas que não tem Relação direta Entendeu? Nesse sentido Ele é muito sóbrio E isso é maravilhoso E no final Obviamente Eu gostei muito Da mensagem Que o filme quer passar É uma mensagem Que basicamente Fala de como A gente não presta Muita atenção Nas relações Corriqueiras Que a gente tem Principalmente com pessoas Que a gente julga Serem as mais importantes Da nossa vida Na verdade Parece ser o contrário Quanto mais importante A pessoa é Na nossa vida Mais a gente vai Deixando ela de lado Em muitos momentos Nos momentos que Deveríamos ter mais paciência A gente acaba sendo grosso Acaba fazendo comentários Infelizes E a gente acaba Não ligando muito Para o que essa pessoa Está sentindo Num determinado momento E esse filme Ele me fez pensar Muito nessa questão De porra Será que eu Estou lidando Com as pessoas Que eu mais amo Nesse mundo Da maneira como Elas merecem Será que eu estou Tratando elas Da maneira como Eu gostaria de ser Tratado por elas E é tudo isso Tudo sobre a questão De ação e reação Sobre a questão também Do senso de falta De consequência Que a gente tem Com esses atos De desinteresse Quando a gente fala As coisas A gente não liga E a gente não faz A menor questão De prestar atenção Nos impactos Das nossas ações Nessas pessoas Que na verdade Deveriam ser As que mais despertam O nosso senso De cuidado A nossa preocupação A gente muitas vezes Está preocupado Em agradar pessoas Que não fazem A menor diferença Na nossa vida Se elas forem embora De hoje para amanhã Então resumindo É um filme Sima mão com açúcar Ele tem muitos maneirismos Principalmente do Fábio Pochá Já que ele é o protagonista Isso não posso deixar De destacar É aquele personagem Velho que ele sempre faz Porém se tratando De uma comédia romântica É um filme que apresenta Uma química muito boa Entre os protagonistas E isso me pegou Muito de surpresa É um filme coeso Que nos momentos Que ele tem que emocionar Ele me emocionou demais Que tem muito coração Nessa história Que passa uma mensagem importante E que vai arrancar Assim uma risada Ou outra sua Principalmente se você Curtir esse estilo De comédia romântica Não é nada Que vai mudar a sua vida Eu acho que vale a pena Ir no cinema Mas se você Geralmente não gosta De pagar por esse tipo de filme Você acha que o ingresso Está caro Espera sair no streaming Pelo menos eu acho Que vale a pena Quando sair no streaming Vale sim a sua assistida Vale o seu tempo Não é aquela parada Que vai terminar E você vai sair morrendo De raiva xingando Meu Deus Perdi duas horas Uma hora e meia do meu tempo No mais Eu espero que você tenha Uma semana maravilhosa E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau